Olá, Sr. Presidente, obrigado mais uma vez, me te agradeço bastante, venho aceito aquele convite para um converso sábio com força de vi, é um prazer sempre ter ninho ali, e também aproveito a oportunidade e vou-lhe falar de algumas coisas de Cabo Verde, também de objetivo de visita desse senhor ali. Antes de começar, gostaria de pedir permissão um pouquinho, o Sr. Presidente prefira para não referir o Dibó, o Sr. Presidente, o Zé Maria, Cabo Verde mais comportado. Bom, aquele programa da Sinti mais direto, ser público, sem nenhum problema, que tenha nenhuma restrição. Obrigado. Antes de começar, meus seguidores e ouvintes, estou falando de uma pequena introdução do Sr. Presidente. A Sra. José Maria Neves, nascida em 1960 em Assumada, Ilha de Santiago, e é Presidente da República desde 9 de novembro de 2021, sendo o quinto cidadão a exercer esse mais alto cargo da nação. Licenciou com distinção em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em Brasil, e é doutorando em Políticas Públicas pelo Instituto Universitário de Boa. Tem um longo percurso da dedicação à causa e à promoção do bem comum, destacando-se nesse percurso o exercício do cargo do Primeiro-Ministro durante 15 anos, de 2001 a 2016, na decorrência da vitória em três eleições legislativas sucessivas. Foi deputado pelo Parlamento Nacional e Presidente da Câmara Municipal de Santa Trina depois de uma carreira na Administração Pública. José Maria Neves recebeu o grau de doutor honoris causa na Universidade de Santiago, em Cabo Verde, da Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, na América, e na Universidade de Cândido Público, em Brasil. Recebeu várias distinções e citações, incluindo a Grande Medalha Cruz da Ordem do Rio Branco pela República Federal do Brasil, a Grande Medalha Cruz da Ordem do Leão pela República do Senegal, o grande colar da Ordem do Infante do Henrique pela República Portuguesa. É autor de vários livros, nomeadamente Uma Agenda de Transformação para Cabo Verde, em 2002, Cabo Verde Gerir Impossibilidades, em 2015, Um Futuro a Construir em Coautoria com Francisco Pinto Bolsonaro, em 2018, Nos Tempos da Pandemia, em 2021, além de No Ofício do Bem Comum, primeiro volume em 2023. Em fevereiro de 2023 foi designado pelos seus pares da União Americana, líder para a preservação do património natural e cultural da África, e em junho do mesmo ano, foi nomeado Patrono da Aliança da Década do Oceano pela Organização das Ações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Currículo do que ali? Nunca sei cantar que não está achando a Cabo Verde, mas, senhor senhor, um beijado e obrigado por todo o esforço e trabalho para o Cabo Verde. Agora, antes de não entrar no assunto, nos fala um bocadinho da infância da Pedra Barra. Cosa que mais marcou durante a sua infância na Pedra Barra? Cosa que mais marcou quando eu era menino e do escuro. Primeiro, era dramática a escassez de água. Eu tinha água. Eu não andava quilômetros, mas não conseguia uma lata de água. Depois, era pobreza. Então, fazia a minha impressão do nível de pobreza que tinha. Pessoas que não conseguiam pôr a panela na lume. E na hora que se põe a panela na lume, vocês faziam a cachupa, era com caldo de galinha, sem possibilidade de ter um padastro de peixe, um padastro de carne para pôr naquela cachupa. E então, aquela pobreza, pessoas que estavam com pernas de chão, sem roupa. Aquela foi a coisa que mais tocou quando eu era menino. Dona Nair, como disse o presidente, naquilo que o seu presidente fala dele, está por cima daquela mulher campaniana batalhadora. Fala um pouco dela. Minha mãe, acho que é isso mesmo. Ela foi mãe, foi pai, foi tudo. E é trabalho arduamente. para educar seus filhos. E me tacham. É um autêntico heroína, acima de tudo que as mulheres estavam alvorilharam de aquela altura, com mãe solteira, que faz grandes sacrifícios para criar seus filhos, para ir à escola, para ter uma oportunidade de vida. Mas também, eu sempre me encontro com a minha mãe, desde o menino, e com a minha avó, seu pai, João Branco, de Santo Antônio. Então, essas duas figuras são importantíssimas na minha vida, para além da minha irmã mais grande, Bebeta, que também ajuda a minha mãe a criar. Portanto, é mais ou menos, é mais ou menos isso. É trabalhar arduamente, é assumir a responsabilidade para educar seus filhos, para garantir melhor a educação. em mim, e pronto, tudo o que me é hoje em grande parte da minha mãe. Uau! Criou a maioria das vezes, então, é só por favor da minha mãe, né? Sim, sim. Minha mãe é solteira, nós é quatro filhos, mas um, meu pai que cria, meu irmão mais grande, meu pai que cria. E, então, lá na casa, era minha mãe, minha irmã mais grande, Bebeta, minha irmã mais gêmea, que é Maria José. E tinha um outro, ser sobrinha, que é da Criaba, que é a Ana, que gosta de imigrante na Portugal. Então, era amigo com quatro mulheres lá na casa. Por isso, também, Tati é quem foi excessivamente mimado, porque as quatro mulheres e o único rapazinho lá na casa. E nosso avô morava, era nosso vizinho, morava na casa ao lado, e também te acompanhava nós, ele que dá no nome, José e Maria e Maria José, e canto no Forigênio. E foi, então, uma vida de família, tinha um nido, minha mãe que cuidava de seu pai, que era viúva, e então, não tinha uma vida familiar, tinha um nido, tinha um coeso, e não te enfrentava aquelas dificuldades. Nós, nós, a família que era assim, pobre, pobre, era uma família remediada, nós não tinha possibilidade de ter peixe para pôr na cachupa, ou carne, ou o ovo, na nossa casa, ou carne, ou ovo, na nossa casa. Então, nós não tínhamos vida remediada, e graças ao esforço e ao trabalho que minha mãe fazia, e também ao apoio de nosso avô, que era comerciante, para fazer comércio com o Dakar, daí quando chegava o Dakar, e passava o suficiente na Dakar, e então não tinha um vida, um vida direito. Sim. Não sei, mas, já ouviu, mas o senhor presidente, que tem que contar algumas medalhas de ordem, que se você tem uma medalha de ordem para a mulher cavalear para o território, mas está chamando uma ilumeração. Sim. Agora, eu vou school Aqui está, eu vou a mãe chamando uma fatigue. Morinando a minha mãe como uma gezami, e é o melhor homenagem que me pode fazer com a minha mãe, mostra todo esse espírito e ser um filho comstillito dignoira. E em Tátia, pronto, não tenho uma relação tão forte, e em Tátia também tenho um orgulho de ser filho, para tudo o que nos passa junto e para tudo o que também já faz para Cabo Verde, apesar de às vezes até reclamar, mas é mais de Cabo Verde do que de sempre. Muito agradeço a Dona Nair. Boa partilha, eu posso com nós. No Sérgio Márcio, Sr. Presidente, está a semana que participa no alto nível da Semana das Nações Unidas, e teve algumas intervenções, mas é uma única intervenção que o Sr. Presidente fosse pedir para um compromisso mais sólido com o financiamento climático. Falar um pouco daquele apelo que o Sr. fez. Bom, o mundo está com um desafio enorme, que é mudanças climáticas. Até ainda nunca está tudo consciente de dimensão desse drama. Mas, sobretudo, pequenos estados insulados, em cima de Cabo Verde, e nesse momento o impacto é grande. Que os estados de Pacífico, sobretudo que é Ilhas Razo, está, está, sofre de um pouco subida de nível de mar. Então, tem países que estão quase desaparecidos, para ser submergidos para o mar. Então, o que é que eles estão trazendo? Eles têm de trás daquela ilha que eles moram, ou daquele estado que eles moram para ir para outros estados. Eles têm de trás daquela ilha que eles moram para ir para outros estados, para outros territórios. Eles têm de trás de um outro espaço para eles viver. E, agora, eles têm toda a sua vida cultural, todo o seu património construído. E, Mónica, aquilo é tudo que fica. E, depois, quem é que também fica dono daquele território que o mar já submerge? Tudo que ele é questões jurídicas, sociais, econômicas, políticas, que estão em debate. Então, é preciso prestar atenção a essa questão de mudanças climáticas. E prestar atenção a esse problema de subida de nível de mar. e esses consequências para pequenos estados insulares em desenvolvimento. É claro que nós, ainda que a questão é evidente para nós, até porque nós estamos na meio do Atlântico, nós ilhas e montanhosas. E, apesar de não ter três ilhas rasas, que é Sal, Boa Vista e Maio, mas é preciso que nós não comecemos a prestar atenção a esse fenômeno. Mas, também, para morrer. Pequenos estados, esses que menos emitem gases com o efeito de estufa. Isso apaga mais consequências. Isso apaga mais consequências. Isso não vai ver Santa Luzia agora, quando hoje a quantidade de lixo de todo mundo que estava para lá. está plástico. Bradilha, está plástico de todas as espécies. Você está tomando conta de Santa Luzia. Isso mesmo aquilo era um problema na Calverde, mas também mais é no Pacífico. Não, é um problema também na Calverde, questão de lixo marinho. E, depois, até cria problema a fauna. E, depois, não tem microplásticos que o ser humano já consome. Então, para pequenos estados insulares, é importante essa questão de financiamento para não fazer face a mudanças climáticas. Que as que te emitem mais, que as que te produzem mais lixo, tem que contribuir para que esses pequenos estados insulares façam face a essa situação. Por outro lado, nós também não temos o problema de financiamento. Por exemplo, nós somos um país pequeno. Então, não temos o problema de autofinanciamento. Não temos reduzido a capacidade de autofinanciamento, para mais que não cobram imposto, para mais que não produzem riqueza internamente. Nós somos pequenos. Então, não temos o problema de financiamento interno. E nós também, qualquer dívida que não faça, ele é tchau. Nós somos pequenos, nossa economia é pequenos. E não temos o problema de escala. E nós, empresas, às vezes, é pouco competitivo, para um mercado também pequeno. Então, tudo que as lê constrangimentos que debileba, aqui, dá uma atenção especial a financiamento de pequenos estados insulares. E é por isso que não insiste. E, na várias intervenções, não fazem mais de sete intervenções sobre as matérias. que, em vários momentos, pachou uma atenção para esse problema. Não só de mudanças climáticas, de subida de nível de mar, de desaparecimento de estados, de direitos, que aqueles povos têm. A Unpátria. E tudo isso que está em debate. E uma outra coisa que foi importante naquela semana, foi aquele Pacto do Futuro que me assina. Qual é aquele Pacto? E qual é esse significado para cá o Verde? Aquele Pacto é extremamente importante. E abre caminho a uma discussão sobre um conjunto de coisas que o mundo se atravessa nesse momento. Tem mudanças climáticas. Tem aquela questão que não pode perder o financiamento de desenvolvimento. porque no Meste muda a arquitetura financeira mundial. Tem todo o sistema de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, e todos os seus mecanismos de financiamento, mas que ela foi criada para atender o mundo logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento, 75 anos depois, é tempo de encontrar novas formas de financiamento. Também tem tudo essa questão de mudanças tecnológicas, inteligência artificial, e que se até usar uma tchau para fins militares, para a guerra, porque não dá para tudo aquele avanço ali ao serviço de desenvolvimento, ao serviço do homem, ao serviço do bem comum. E ter novas gerações, juventude, oportunidades para jovens. E naquele mundo que o nosso filho, o nosso neto também vive. Então, não tem que começar a preocupar com estabelecer compromissos com as gerações futuras. Então, e também tem tudo, sistema de Nações Unidas, governança global, coisas que Meste muda efetivamente. Então, aquele pacto ali, ele aborda tudo que as questões ali, ele está falando que tem que ter reforma de sistema de governança mundial. O Conselho de Segurança de Nações Unidas tem que alargar para oportunidade a outros países a participar, a outros continentes, a países em desenvolvimento, a países médios, a países pequenos, a todas as regiões do mundo que estão representados. E poder de veto quer ser um poder para bloquear o funcionamento de Nações Unidas. e também para colocar medidas que permitem mecanismos inovadores de financiamento de desenvolvimento para não ultrapassar a grande desigualdade que tem entre Norte e Sul na Mundo. E tudo que ali foi discutido, foi aberto o caminho para construir novos consensos, para não acelerar o processo de desenvolvimento de aqueles países mais pobres e com mais constrangimento no crescimento e competitividade. da mão. Volta para o Cabo Verde, 15 anos de primeiro-ministro, Cabo Verde ganha várias universidades, vários hospitais, aeroportos, independente de partido, e, por exemplo, alguém que até conheça avanços que não fosse para Cabo Verde é um alguém que é justo. Não tem que ser honesto. Alguém vai acelerar o que é acelerar. Não tem que ter um campeão para a maneira que eu avance a Cabo Verde. Naqueles quinze anos, qual foi o domençone de vida mais importante que me prende como primeiro-ministro? Me prende, mas, para governar um país, moda Cabo Verde, eu tenho que ter três dimensões importantes. primeiro é coragem, depois é ousa e vida. Terceiro é prudência. Mas, também, eu tenho que ter uma grande abertura de espírito para me prende. E, para me prende, eu tenho que ter capacidade de ouvir, de escuta. eu tenho que abrir aqui outras ideias. A democracia é um coisa bonito. Ele é um espaço de divergência. E, para ter divergência, para o debate direito, eu tenho que ter capacidade de parar para o outro. Então, que as quatro dimensões lhes são importantes. E, depois, eu tenho que, acima de tudo, está fortemente focado na bem comum, na melhor condições de vida do país, para as pessoas que vivem mais direito. Então, a mim, logo que eu assumo o governo, no primeiro dia, quando eu entro dentro do gabinete, eu falo, a mim, eu tenho que fazer tudo, mas, na hora que termina o meu mandato, o Cabo Verde está vindo de uma ordem que se mandou. Então, chamou consigo. E, aqui é lá, que foi sempre, todo dia, que eu trabalho para ele. Sim. Para além da oposição, por que você que deu mais dor de cabeça, quando eu era primeiro-ministro? Eu, para mim, a oposição, que deu mais dor de cabeça. Porque, a minha oposição, não dá-te uma, está conversando para a pele, está fazendo a oposição, está conversando para a pele, até, às vezes, está ajudando melhor as coisas. Então, eu tive a crítica que a oposição está fazendo, mesmo que, às vezes, nunca estava de acordo. Então, mudava algumas coisas assim, achava-me que as críticas eram justas. a minha maior problema, a minha maior adversário, se impor e falar assim, era dificuldades de financiamento, de desenvolvimento. É uma coisa que é dramática. Eu tenho sonhos, o que ele realiza, mas tem uma grande escassez de recursos, o que te dificulta, que realiza tudo, tudo os sonhos de Calverdeado. E, no fazitudo, para que o país tenha mais competitividade, mais produtividade, e poder desenvolver mais. Hoje, uma intervenção que o senhor, fazendo no podcast, eu acho interessante. Eu falo, eu vá fora, quando eu fiz a frente de uma obra, eu falo com alguém, disse, mas dinheiro, então, vamos dizer para si, quem que manda o nosso tomo para isso? Onde que está fundo, nenhuma coisa, posso, nenhuma coisa que eu pedi para você. Mas era interessante, mas ele retrata desafios de governo a Calverde. Sim, sim, sim. E também ele retrata um pouco a mentalidade. Para nós, cada vez mais, nós temos que assumir, para não desenvolver, nós temos que produzir, nos riquezas internamente. um mês, não faziam coisa, é que eles falam, não é exatamente maior, na bolsa de pau-verdeados. O que é o que é? Cada houve erupção no fogo, não chamou posição, falaram os meus olhos, já tem erupção. Nós nunca temos dinheiro para não fazer face à erupção. Mas, não fazia um esforço interno, depois, não está, pede apoio internacional. Aquele que há de esforço interno, aumenta a IVA em meio por cento. Para não fazer, não aumenta a IVA, a Calverdeados também se está contribuindo, agora para não pedir apoio internacional. Então, é que é ali que é consciência que nós temos que dar. Na Calverde, ok, não pode pedir apoio internacional, não pode pedir ajuda, mas é fundamental para um país maior da Cabo Verde, que não faz o nosso trabalho de casa, para não mobilizar internamente que os recursos que o Mestre mobiliza. Por isso que ainda aflama, a boa governação é o nosso petróleo. Não tem que governar direito, não tem que fazer o nosso trabalho de casa, a roupa não conta com apoio internacional para não continuar desenvolvido à mão do país. Volto para a presidência. Presidente, onde o papel do presidente é ser árbitro, moderador de debate social e político. Que desafios que o Tençato enfrenta a ser árbitro, quando está a parar a vestir o PSOUS, por fato de pensar o meu povo era do PSV como primeiro-ministro, ou como pessoa, mas o Búdil continua, ao que o PSV fosse um, por exemplo, uma reivindicação, o meu povo tem que parecer um salário. Qual é que é isso? É que é fácil. Ser primeiro-ministro na Cabo Verde, é mais trabalhoso. Mas é mais fácil. Para moda, as pessoas já sabem que é jogador de um time ou treinador de um time, você está lá, você está ganhando, você está perdido de acordo com a tática ou a estratégia que você busca. Agora, árbitro num país maracal verde é difícil. As pessoas se confundem com isso. Por exemplo, alguém pode ser um grande jogador em uma equipe. Você viste aquela camisola, você joga para aquela equipa, você treina aquela equipa. Uma hora que passa para ser árbitro, você tem que ser equista. Agora, se alguém está tentando, sobretudo na política, hoje aquele árbitro que antes era jogador ou treinador, uma hora você continua a jogar naquela equipa. Porque a Liga não tem que separar coisas e o presidente tem que fazer um esforço grave para ser presidente de tudo. Então, eu falo com a tática, eu creio que aquela vez antes está fazendo, eu falo, ah, quando tu era primeiro-ministro, vou fazer aquilo. Ah, hoje eu vou fazer primeiro-ministro, hoje precisa de presidente, porque tem outra roupa. Outro papel, primeiro. Tempo. Mas também tempos e outros. Por exemplo, medidas que toma como primeiro-ministro na 2000, já que até justifica que não toma negócio 20 anos depois, 24 anos depois. O mundo se até muda. Então, nunca pôde falar. A boca, quando era primeiro-ministro, na 2005, vou fazer aquilo. Eu falo com o que gosta de Santa Critica. No Santa Critica, para a moda nunca pôde parar. O mundo nunca pôde parar. E presidente Biden, que pôde ser moda presidente Reagan. Ou se o presidente Reagan faz determinadas coisas, hoje tem que repito. A minha pôde ser moda presidente Mascarenhas Monteiro. Como o Mascarenhas Monteiro foi presidente num outro momento. Momento de transição para a democracia, de construção de Estado de Direito Democrático. Primeiro presidente eleito, que tinha redes sociais, que tinha aquela intensidade de informação e comunicação. O negócio não se está num outro momento e é preciso que as pessoas entendam-se de nada. Com os estudos de Tureira, se ainda não é jornalista e com uma opinião forte. Claro, claro, claro. Exato. Então, para uma senhora só de me preocupar. Eu gosto de me preocupar também. Estou em um bocadinho, fanatismo, que se também é um bocadinho para extremismo político na Cabo Verde. E não está preocupado com o negócio. Eu não estou em feito Tureira na América. Que se até leva até tentativas de assassinatos de presidente, e assim por diante. E oito mensagens desse senhor pôr por acaso, 3 semanas atrás, que me fico contente e ouvido bem de presidente. Vou botar-te a mano. José Botar-te a mano. Deve-te a foto para Previni, que entra no extremismo e fanatismo político. Acho que, primeiro, não tem que aumentar a confiança entre atores políticos. Não tem que começar a ter confiança no companheiro. Senão, nada chega. Depois, não tem que ter consciência dos nossos limites. É como o meu deputado, o meu ministro, que impor e flatulhe o que usa a hora que impor o telefone e microfone na frente. Não. É preciso que as pessoas comecem até hoje alguns limites. Um ministro que pode falar tudo coisa. É capaz de... E tem que jogar não só o ministro. Ele é visto para tudo alguém. Para crianças, para jovens, para adultos. e um líder político também, de poder ou de oposição, tem que prestar atenção nas questões da Flávia. E mais. Não tem que melhorar o nível de debate na Corte. No Corte ainda não se tem debate muito. Pessoas. Casos. Em vez de no debate, ideias. E se nunca passa para debate de ideias, não fica até discutir pessoas, a política até digenera. Esfera pública até digenera. E aumenta ódio. E aumenta violência na política. E aumenta polarização. Então é aquele que é consciência que não tem que tomar. Não estabelece o consenso sobre o que é essencial para o nosso país. É claro que não tem que diverge para o nosso estudo, não está pensando de forma diferente, mas não tem que prender. E não tem que prender. 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 E com respeito, com educação, com elegância. Uma porta de companheira humana. Agentei uns comentários. Virem... Com intenção maldosa. E a pessoa disse o que merece? que é fundamental partidos políticos tem que fazer mais pedagogia e sobretudo a hora que não as jovens que se adentram na política com um nível de violência verbal é extremamente desgastante para políticos e para política e pessoas já pensam por exemplo, Alberto é um dirigente político e tenta assassinar o caráter de Alberto é só Alberto que está perdido, mim também enquanto político não está perdido como antes está falando que os políticos têm limites, então é aquele que não precisa não precisa que não deixe o ódio, o ressentimento tomar conta de nós que não discute pessoas, que não discute casos e não discute ideias, propostas políticas para o país falam dos dois temas de atualidade senhor presidente vê daquela proposta de plano de carreiras, funções e remunerações de professores qual é a ideia por dentro daquele veto? olha, veto é uma coisa normal e é constitucional a mim, enquanto primeiro-ministro tudo que os presidentes que trabalham com veto é diplomas e o veto mas, na hora que ele veta ele tem a oportunidade de aprofundar a discussão e aprofundar o debate e na hora que o presidente veta uma lei de governo que ele vê que pode ser superada o governo tem dois caminhos ou ele discute ele aprova um novo diploma ele manda para o presidente ou então ele manda para o parlamento e Mano Debi considera as questões normais naturais a migração de Tomeara primeiro-ministro em 2015 o presidente José Carlos Fonseca vota veta plano de cargos carreiras e salários de médicos a Manoca chegava alguns entendimentos com o sindicato de médicos e tinha contestação não só de sindicato como de ordem de médicos no Flanatura Manoca podia dava aquele vencimento que a Santa pediu e o presidente veta como a chama não devia aprofundar diálogo e já não está na fim de governo novo governo retoma debate diálogo com o sindicato de médicos é natural que ela contisse e não deve respeitar a decisão de cada órgão de soberania governo é legítimo o presidente deve respeitar o governo deve respeitar decisões de governo governo de respeito a decisões de parlamento de presidente da república ou de tribunais e assim que usa-se da função de tribunais constitucional Continuou naquele caso de salário de Maradão. E interessante, quando eu leio o artigo, uma fonte que cita foi um post de Michael Lobo no Facebook. Nada contra Michael Lobo. Eu tenho muito respeito pela relação boa. Mas Michael Lobo chamou-lhe, creio-lhe que eu poderia mais aprofundar, mas me perguntou-lhe, mas cuja tudo o site, os jornais principais que haveram, qual é a notícia? O Tribunal de Contas chegou e contatou-lhe sobre aquela decisão. Não, e que lhe que coisas estranhas, às vezes, na causa. E leva a um forte desgaste de instituições. O Tribunal de Contas aprova o relatório. Ontem, e hoje, o Presidente do Tribunal de Contas, faça que as notícias que circulam nas redes sociais, ele deu uma entrevista. Ele falou que foi condenado. Como que tem lugar a condenação, eles aprovam o relatório que tinha sido feito. Eles mandam para a Procuradoria Geral da República para analisar. Portanto, eles quer ter uma condenação. Se tem lugar a processo e a Procuradoria Geral da República, aqui está promovido, mas que tem nada disso, mas ainda nem que é notificado o Presidente da República. O Presidente da República também é notificado de segunda-feira, segundo o Presidente do Tribunal de Contas. Portanto, é coisa que acaba com o desgaste da instituição, que tem nada disso, que tem absolutamente nada. Não está também para criar ruído na visita que eles fazem ali, nos Estados Unidos. Mas pronto, é preciso o gosse, no tempo de redes sociais, no tempo de fake news, no sabijero e tudo o que é que se usa. Para mim, quando um dia eles publicam, falam, calma aí. Para falar pelo hoje, para perguntar sobre o que, para mim, colhe em outra notícia. Para um mês, quando a gente vai jogar uma notícia assim, que lindo, tu joga, mas agora assim, não está se chamando de responder, modelo um bocadinho e de ouvir fontes. Vem sempre. De ouvir fontes e analisar, porque também, redes sociais, ele é importante, para antigamente, agora é possível fazer esse debate. Hoje não pode fazer esse debate, mas também aumenta a responsabilidade de quem está fazendo nas redes sociais. Porque se o Bata põe fontes falsas, se o contribui para divulgação de fake news, você está a contribuir também para pior debate político. Não tacha, mas sim tudo o notícia deve ser publicado, mas é preciso de ouvir fontes, é preciso que fatos, fazê check de fatos e publica. Naturalmente que na democracia tem que ter transparência, tem que ter liberdade de expressão, mas não tem que ter cuidado com o que é que não está publica. É importante, porque tem países como o Miedemar e outros países, que os fake news já levam à morte e causam genocídio. Falando do mesmo assunto ali, há um mês atrás, o senhor presidente fala com a nação e admite, mas houve falhas. Um é aquele discurso, antes de escrever algo sobre a mãe, há uns 12 meses, um olho no botão de voz e humildade que leva para a política muito de pede desculpas. Não estou assim, estamos sinceros, como é que levou pede aquela desculpa e aceita que houve falha naquele lugar? Aquela coisa foi feita de boa fé e com tudo transparente. Por quê? Porque a primeira dama atual, ele é que tinha idade de aposentador. Ele é que é profissional liberal, ele está trabalhando em uma empresa privada, que depois foi assumido por algumas entidades públicas e que está no processo de privatização. Ela era diretora gerada daquela empresa. Então, quando é assumido, não analisa a questão do flambo. Tem conflitos de interesses. E nós não temos que fazer coisas de forma transparente. Portanto, no tático que pode cumprir os compromissos de primeira dama, o débito suspende e fica o trabalho o tempo inteiro como primeira dama. Só que ela tem que ser compensada, como ela tem-se profissão, tem-se trabalho, tem-se carreira, tem-se segurança social. E mais o que fazer? Utilizar a lei de requisição. E pide uma licença especial na CV Telecom e bem para presidente. E foi compensada rigorosamente com o mesmo salário que tinha. Sima está fazendo uma requisição. Mas como que ele usa que está claro na lei? Então, não negocia com o governo. Não informa o mais alto nível do governo. Tem aquela situação ali. Não se está bem por ser e desforma ali. E não se está fazendo uma proposta agora para regular a situação. No faga do primeiro-ministro, no fãs e proposta de lei orgânica. E que os recursos para fãs e pagamento de primeira dama foi inscrito no orçamento de estado. E foi autorizado o fãs e aquele pagamento. E foi feito desconto para previdência social e para imposto na finança. Tudo claro. Tudo transparente. Então, canto... Não. Foi tudo à luz do dia. E à luz do dia e de forma tudo transparente, tudo claro. A mim nunca me dá fãs e cusa-se de baixo de menos. E me canto no sede, por exemplo, de parlamento. Uma meia-presidente de Cabra tinha direito a subsídio e compensação. E de reintegração. Carro sede. Uma meia-presidente de Cabra tinha militares contra um carro sede. Carro sede, presidente de Cabra não veio para o primeiro-ministro. Não quero sede. Não quero sede. Tudo político, se calvo, não quero sede. Não quero sede. Não quero sede. Então, minha ênfase cusa de forma absolutamente clara. Então, canto o governo, chique de me castar de acordo, e da flá presidente, nunca se está de acordo, não dá-te uma mudança de suspeito. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O governo que aflana, durante dois anos, bate a protela e aprovação de orgânica. Depois, foi um alian, que entra fraudulentamente no sistema, que, bem tratado, e divulgado para redes sociais, acima que as outras... Claro. Que divulgado para redes sociais, acima divulgado aquela notícia ali de condenação que é que é verdade. Então, a partir de lá, criaram aquela confusão ali. A volta de questão de primeira dama, quando acusas foi feito tudo de forma transparente. Agora, o que é que faz? Como lega, claro, sobre as matérias ali, não devia esperar a aprovação de lei. Mas como nós já não tínhamos papeado com o governo, já não tínhamos escrito no orçamento. Nós nunca fazíamos pagamento clandestino, acusas-se no orçamento de Estado aprovado para o Parlamento. Que o dinheiro que pagaram, isso é no orçamento de Estado. O orçamento de Estado aprovado para o salário de primeira dama. Claro. E paga... E finanças paga... Permite pagamento e desconto de imposto que foi feito para finanças. Na fundo. E desconto para INPS. Então, Li é uma coisa que Nuta considera que... Agora, primeira dama, na Cabo Verde, desde o início. Nuta pensamos em ter um estatuto de primeira dama. Vamos lá. Desde Mascarenhas Monteiro, primeira dama tem segurança. Numa lei. Na primeira dama deve garantir segurança. Hora que esta viaja e tem direito a custo de transporte assumido para o Estado e ajuda de custo. Tudo. que até não ligue-te a garantir que é lá. E, na 2007, criado um gabinete de apoio à primeira dama. E, na 2017, aprovado um lei da flama, a primeira dama tem direito a tratamento especial em aeroportos de Cabo Verde. Então, os atores... Agora, ele tem lacuna. E, como tem lacuna e não confia no governo, não faz coisas de forma transparente, por isso quem assume uma foi uma falha. Uma foi uma falha e má coisas é tudo transparente. E pagamento que foi... Ela é que é desempregada aqui no Rangeli Preto. Ela está na si, trabalha. Sempre é trabalho. E foi por causa disso que ela recebe a mesma quantidade que ela recebe em outros países. Esta fala, por exemplo, Merkel, uma primeira dama que tem vencimento. Claro que ela tem encargo de casal presidencial e de Estado. Mas não tem? É de Estado. O Estado assume aquele encargo. Na Portugal, primeira dama, geralmente, o que é que está acontecendo? A hora que os nomearem, a hora que seus maridos forem eleitos, ou ter professor, ou ter trabalho na empresa, basicamente estão reduzidos seus horários de trabalho para zero. A hora que está pagado, vai ter reduzido quase para um horário insignificante, simbólico. E depois, como disse, tinha idade, outros dois, três anos depois se aposentam. E esta continuada fez esse trabalho. Só que Débora tem um corrente e poucos anos e ainda tem possibilidade de aposentar. Só que ela ainda espera que aquela coisa de trabalho das clarezas também resolve. e, sobretudo, foi feita de boa fé, com transparência e mais do que isso. E a consciência é absolutamente tranquila. Por isso que impide, acabam de rodear-nos, né? Mas foi uma falha. Mas nunca mais essa falha se repite. Porque foi baseada na confiança, foi feita de boa fé, de forma transparente. E ainda tem uma narga que justificava que a forma, a maior questão, foi tratada. Já não está quase na frente. Só uma duas perguntinhas. A Centinário e a Mirkel Cabral, o que isso significa para lá? Foi um grande momento, uma grande admiração para Mirkel Cabral. Não foi uma pena, efetivamente, que houve consenso para ser comemorado e consensualmente para o estado de Cabo Verde, mas Cabral é considerado, na Cabo Verde, fundador de nacionalidade Cabo Verde, para modo que, na lei, na 1975, a primeira sessão da Assembleia Nacional, proclama a Mirkel Cabral como fundador de nacionalidade Cabo Verde, e depois que a lei nunca foi revogada. Na 2000, aprovado uma lei na Cabo Verde que considera a Mirkel Cabral erró em nacionalidade. A lei que foi aprovada pelo Conselho Ministro, assinada para o Dr. Carlos Veio, e foi promulgado pelo presidente de Mascarinhas Monteiro. E, na 2000, Mascarinhas Monteiro, bem inaugura Mausoleu a Mirkel Cabral, e está em homenagem a Mirkel Cabral, fundador da nacionalidade Cabo Verde. Dia 20 de Janeiro, dia de morte de Cabral, é dia dos heróis nacionais. Cabral, naquele sentido ali, ele é um símbolo de bem. E, por isso, Tachávama devia ser comemorado. Houve entendimento, houve consenso natural na democracia, mas que até impede que sociedade, municípios, outros órgãos de soberania comemora, e foi o que aconteceu. Mas, última pergunta, sobre diáspora. Então, eu já sempre, ao que estou a falar de diáspora, muito falava de nação global. E repara, inclusive na mim, aquelas palavras, aquelas palavras, aquelas termas, é por gente mais apegada ao Cabo Verde. A primeira-ministra fala de nós como parte de Cabo Verde, não como pessoas que estão lá, que decidem sair de nada a ver com o terra. Sempre tenta, que a Natália jura dar um sentimento de forte pertença. Como presidente, qual que é a boa política para a diáspora? Não, é que a lei continua até a mobilizar a diáspora. Nós somos aqueles que estão na Cabo Verde. Nós somos todos. E aqueles que estão fora, essa nação global calvordiana é fundamental. Então, ele continua até a mobilizar para não participar fortemente num Cabo Verde muito melhor. Sr. Presidente, um grande prazer ser aqui conosco. Conversa. Sarei de Saga no São Bagnonho. É uma pessoa que não tem agenda cheia. Mas, muito agradeço bastante. Seja bem-vindo aos Estados Unidos. E deseja sucesso e uma boa visita. Muito obrigado. 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 Obrigado.